Queridos amigos e irmãos, Com este primeiro domingo do Advento, iniciamos o novo ano litúrgico, o ano B. Ao longo deste ano, nós seremos acompanhados pelo evangelista Marcos. A passagem deste primeiro domingo do Advento, do ano B, é o capítulo 13, versículos de 36 a 37. Jesus disse, Cuidado, fiquem atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que ao viajar deixou sua casa e confiou a responsabilidade a seus servos, a cada um sua tarefa, mandando que o porteiro ficasse vigiando. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, ao meio-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Vigiai. Que bom, se abrisses o céu e descesses, diz o profeta Isaías. O profeta abre o Advento como um mestre do desejo e da espera. Jesus enche a espera de atenção. Espera e atenção são os dois nomes do Advento. Esperar quer dizer dirigir a mente e o coração para algo, para algo que falta, que se aproxima e cresce. E são as mães, aquelas que conhecem de verdade, que fazem a experiência da espera, que aprendem nos nove meses da gestação, como o seu ventre fica grávido e leveda de vida nova. Esperar é o infinito do verbo amar. Advento é o tempo das pessoas que se colocam a caminho. Quando o Advento tudo se torna mais próximo, Deus se aproxima de nós. Nós nos aproximamos dos outros. Eu me aproximo de mim mesmo. Se encurtam as distâncias, as distâncias entre o céu e a terra, entre homem e homem, e se empreendem percursos, caminhos. No Evangelho deste primeiro domingo do Advento, o dono da casa parte em viagem e deixa tudo nas mãos dos servos, indicando o trabalho de cada um. É uma constante de muitas parábolas, onde Jesus nos mostra o rosto de um Deus que coloca o mundo em nossas mãos, que confia às suas criaturas a inteligência fiel e a ternura lutadora, batalhadora do homem. O homem é investido desta enorme responsabilidade. A nós, e somente a nós, é confiada a guarda, a cura carinhosa da criação, desde os homens, com sua necessidade de comida, saúde, amor, cultura, até as plantas, os animais, as águas, o ar, o universo inteiro é confiado a nós. Nada podemos delegar a Deus, porque Deus delegou tudo a nós. Então, entendemos por que devemos estar atentos e vigilantes, como uma mãe com seu bebê. Não é uma obrigação, é uma felicidade, é a felicidade do dar. Mas há um duplo perigo sobre nós. O primeiro perigo, diz Isaías, é aquele do coração duro. Por que deixas endurecer o nosso coração? De tal forma que este coração fica distante de Ti, Senhor. A dureza do coração é a doença que Jesus mais teme, a esclerocardia. Esta doença que Jesus denuncia nos fariseus, e que Ele quer curar e sarar, e que São Máximo, o confessor, explica de uma forma clara, dizendo, quem tem o coração doce será perdoado. Coração doce é o contrário de um coração endurecido. O segundo perigo é o de viver uma vida adormecida. Que o Senhor da casa, o esperado, não chegue de repente encontrando-vos dormindo. O Evangelho nos convida a despertar, porque sem acordar não se pode sonhar. O risco cotidiano é uma vida adormecida, incapaz de perceber chegadas e começos, amanheceres e nascentes, incapaz de ver a existência como uma mãe que espera, grávida de luz. O risco é de levar uma vida distraída e sem atenção, o convite, pois, é de vigiar, isto é, de viver atentos. Mas para quê? Atentos às pessoas, atentos às suas palavras, atentos aos seus silêncios, às perguntas às vezes mudas, a toda oferta de ternura, atentos à beleza de vidas grávidas de Deus, atentos ao mundo, ao nosso planeta bárbaro, mas ao mesmo tempo magnífico, às suas criaturas menores e indispensáveis, à água, ao ar, às plantas, atentos àquilo que acontece no coração e no pequeno espaço de realidade no qual nós vivemos. Nós somos barro nas tuas mãos, Senhor. Tu és aquele que nos dá forma. O profeta Isaías nos convida a perceber o calor, o vigor, as carícias das mãos de Deus que, todo dia, numa criação incansável, nos plasma e nos dá forma, que nunca nos joga fora se o nosso vaso não sai bem, mas nos coloca de novo no torno do oleiro. Deus me plasma e me dá forma com uma confiança que tantas vezes eu traí e que Ele toda vez relança para a frente. Vigiai é a palavra do Senhor que faz ocorrer o advento. Falo ser, falo começar mais uma vez, criando ao mesmo tempo a vinda e a espera. Há palavras como essa que, quando ressoam, têm a capacidade de dar vida ao mundo, desenhar horizontes, reevocar imagens e sentimentos, mas também medos e esperanças. Vigiar, pois, é necessário. Vigiar porque tem um futuro, porque há algo a mais, há uma perspectiva. é o vigiar de quem na noite perscruta as primeiras luzes do amanhecer. O vigiar de quem presta muita atenção nas pessoas é vigiar sobre tudo o que nasce, sobre as coisas que germinam, sobre os primeiros passos da luz, sobre os primeiros passos da paz. Ó Deus, Senhor da Vigilância, estamos reunidos com muita alegria e entusiasmo para nos preparar para a chegada do Natal que se aproxima. Juntos, podemos viver com maior intensidade e emoção à espera do vosso Filho. Ele já veio, mas continuamente nos visita, principalmente no tempo do Natal. Que estes encontros nos ajudem a ser vigilantes e atentos aos vossos sinais até a vossa derradeira manifestação. Não permitais, Senhor, que nosso coração esmoreça no aguardo da vinda de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, temos a oportunidade de um novo começo. Devido às nossas numerosas atividades, inclusive na igreja, a nossa vigilância está muitas vezes ameaçada. Falta-nos o tempo para parar, para discernir, para fazer novas escolhas, para despertar a nossa adesão a Cristo. O tempo do Advento vem nos oferecer a oportunidade de um novo começo. Precisamos parar para rever nossa vigilância e como estamos nos preparando para o encontro definitivo com o Senhor. Tenha um abençoado ao Advento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto